Fala meus cria, tudo de bom com vocês? Ó, se liga, tô com o combi aí que o cara mandou na live aí de Spirit, muito brabo Sam joga aqui, mandou pra gente aqui, e a gente vai mandar aí nos cara E é OP demais, é de Spirit igual de uma, tridente e solguita Vocês vão se amarrar, deixa o like e se inscreve no canal, ativa o sino E vamos, vamos, vamos pro vídeo Bom, já tô aqui no bloco de fruta e se liga mano, eu vou mandar o combo aqui Vem cá pra me mandar o combo e você quer, vem cá, sumiu Então eu vou mandar o combo aqui, vou mandar o combo aqui no NPCzinho aqui E você vai começar com o combo com xin da solguita Mandou esse aqui ó, sumiu o cara Manda o c, vai assinar ele Esse, esse, manda o v aqui ó Geralmente pega, não pegou porque é NPC Aí manda esse, esse e depois ó, relíquia, tá ligado? O combo você vai usar praticamente todos os ataques E é tipo assim o combo mano X solguita, C, Spirit, Z, C God uma, e aí tu pega o cara com o V da Spirit, puxa com o tridente Manda o x no God, x, Spirit, z, Spirit pra cima Já era irmão, é OP demais, arranca muito dano E me falarem se tu segurar o V da Spirit, mata até fish Só que mano, segurar o V da Spirit é difícil porque tu pode errar o time, tá ligado? Então é isso, vamos procurar um servidorzinho aqui Pra caçar aquele botzinho insano moleque Porque esse combo aqui tá maravilhosamente top Vamos lá, já tamo aqui ó E vamos procurar o nosso primeiro oponente Ai moleque Guerra aqui, guerra aqui Oh, não, tá, tá, dois PVP ali, dois PVP aqui Não vou me meter Se for, se virar guerra aí o cafinha entra O que que tá acontecendo? O que que tá querendo pegar ali é? Eita Tá uma besteira aqui só Outra aqui deu malha Ai Qual foi da tua, parceiro? Tu se liga hein, parceiro Deve a tua visão hein Eu vou ter Não vou ter a mesma paciência que eu tive com você não hein Daqui a pouco hein Ó, ele vai me atacar Olha lá o que que eu falei que ele ia me atacar Bora lá, Neng, então Aí, será que esse combi aqui funciona? Opa Calma aí, calma aí, calma aí Não posso ficar saindo mudando as coisas né Quanto mais eu fico longe Mais eu tô mudando né Eita Calma aí danado Me dando do caramba aqui Tá carregando os ataques aqui? Vai me mandar o combi né Fogo que tem um doidão ali Calma aí Caraca Mas não, calma aí doidão Chegou um caralho pra atrapalhar mano Mas eu quero saber se eu consigo Tirar a vida toda desse cara aqui mano Toca esse combinho, tá ligado? Trola não, molecão Pô, muito doido Ai caraca, ela não tá pegando não Ah, o cara tá querendo focar em mim Ah, o O lerdão tá querendo focar em mim mano Olha isso Ainda tomei o pesado Tomei o pesado Tomei o pesado ainda Deixa eu focar nesse lerdão Tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Não, mano Cadê ele? Valeu o lerdão Pior que não foi esse o lerdão Que me matou Naquela hora Porque eu tô 1 barra 3 com ele Ah não, foi ele sim Que tentou me matar Ele tá de ice Só que quem pegou o balte Foi o A tigreza aqui O dinossauro rex aqui Vamos lá Vamos pegar esse lerdão aqui É, mano Fica tranquilo que eu vou te pegar Tá bom? Fica tranquilo, ó Movimentando pra você Vou botar os espiritos que você gosta Aqui, ó Na sua cola, rapaz Cuidado pra você não ser estimado aí à toa Opa Ah, apertei o botão errado Apertei o botão pra voar, mano Ih, caraca Que mole, hein Sabia que tava assim, não Olha daí, passarinho O que que aconteceu aqui? Peguei Ele me pegou também Eita, eu fiquei tonto, hein Tomei uma cachaça Vai Vai Opa Estoura, estoura Nossa, ele se enfiou Ele se enfiou no meu bagulho, mano Ele se enfiou no meu bagulho Mas ele não funcionou, mano Meu Deus Sai! De novo Tomei do outro maluco, mano De novo, mano Esses caras tão pegando meu balde todo Fica se enfiando não, mano Aí é fogo Deixei o cara um de vida aqui, mano Pega Morreu, morreu Morreu Ah, morreu Pegando fogo Cadê o doidão? Esse aqui gosta de pegar Quando eu tô parado, né Você acha que você é malandro, né Ah Ai Quase que eu puxo Ai, vem Opa 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 Ai, quase, hein Tá perdendo a vida aí, meu querido Rapaz, mas tu fica longe, hein Vai Valeu, tamo junto Obrigado pelo balde Pegamos o dor balde dele já Eu não tô morrendo pra ele, mano Eu não tô morrendo pro outro Ele me estoura E quando eu vou fugir Os outros caras pegam E roubam a kill, mano Foi tu que roubou a kill, não foi? Vem Ih, deu mole Ah, tô longe Ele quer congelar, mano Ah, deu mole Agora que deu mole Deu nada? Pronto GG, meu querido Da Eric Ele que papou me aqui Olha lá, 2 barra 3 Eu matei ele agora, pô É um safado E aí, Black Piano Ai Vamos ver Eu e você, cadê? Ai, você Deu mole, hein Opa Deu mole, fui eu Fiquei lento Achando que eu tava rápido Não, não, não Ai, o que que é isso? Não, mano Ah, mano Esse cara que fica apertando toda hora Vai, sai, sai Sai Ai, obrigado pelo barro Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Eu só não entendi Porque tem dois caras se movimentando aqui Oh Oh, oh, oh Ué, a build dele Esse cara aqui tá Qual build que eu não sei, mano? Mano, eu preciso saber a build desse cara, mano Ah, é essa Não, não Não acredito nessa, não Largou o jogo E eu também não tô entendendo Porque o outro ativou o cyborg E veio pra cima Depois que eu fui pego ali Oh, oh E esse daqui eu também não tô entendendo também Olha só, mano Os caras não sabem jogar na paz de Deus, não Quer ficar fazendo time Pelo amor de Deus Ah, tem que ficar ligado nesses doidos aqui, cara Não posso focar no cara Tem que ficar ligado nesses doidão, ó Meu Deus do céu Ah lá Ele tá querendo Eu, tá querendo O cara, tá querendo quem, moleque? Bora Boa, meu cria Eita Eita Ainda bem que o cara tá se atrapalhando no combo ali Ou ele tá lagando Ou eu tô lagando Não sei nem que tá lagando aqui Ok, ok Congelou, fofo Olha o Ainda bem que eu matei o cara, mano Eu matando o doente Chegou outro doente Eu não aguento mais Essa raça Podre de Maluco Você Você, não foi? Foi você Foi você Não foi? Nossa Eu ia pegar ele bonitinho aqui, mano Só queria que parasse de atrapalhar a lenda PVPzinho da lenda Ó, ó Vou começar esse combo aqui com o V, ó Vem É isso, não Aí não Cadê? Quem é o cara da... Quem é o cara da... Ah, é você, né? Não é você? Não é você? É tu, pô É tu? Morreu É tu mesmo que tava aqui, mano Tentou me matar Me pegar no combo Eu mandando combo no outro cara Vem da onde, raparigo? Me deixa... Me deixa impar Bicho feio Então vai Me segue só você, mano Não, é... É só um, né? Dois, não Ó, tão lá Calma aí Tem uns caras sem vida aqui, mano Pronto É tu? É tu que tava me atacando? Não era tu, não Ah, não, mano Eu ia ficar atacando esse negócio aqui Vamos recuperar a vida Taca esse bichinho aqui Só pra... Pegar ele Aí taca esse daqui Que nós vamos ficar rápido Cadê a hora de curar a vida? Vem É agora, hein Opa É, bonitão Ah, da onde que veio essa idiota, mano? Não tinha ninguém Do nada Quando eu peguei o cara no combo Apareceu um maluco, mano Que isso, seu ruim? Você é ridículo de ruim, moleque Pelo amor de Deus Meu Deus Tem outro cara me atacando aqui? Meu Deus Não tem como, mano Não tem como, mano Só dá maluco, mano Alô? Alô Se eu atacar, o outro me ataca, mano Não tem como Moleque, é ridículo mesmo Todos os quesitos Vou botar aqui os espirituzinhos aqui do mal O doidão ali O cara pegou o V4 no NPC, mano Tem que ser muito ridículo pra fazer essas coisas Eles me seguem, mano Provavelmente eu me conheço Não é possível que eu não me conheço, não Pronto Tô nem aí Ficou parado de matei Porque também tá trolando meu PVP Agora Eita Ah, eu sou o King Já fui com ele, já, mano Ele tem outros, não Esse aqui, quem é esse aqui? Vai ou não vai? Vamos ou não vamos? Bora, PVP Acho que vai Tá parecendo que vai Ou não vai Eu não sei se vai Se não vai Acho que vai não atacar Se atacar, porque vai Não sei se vai, mano Só fica correndo, cara Atacou, parece GG GG Olha esse combo, mano Olha esse combo, mano Eu só não consegui fazer churrasquinho do cara, né Não pegou o fogo Não pegou dele Mas... Tá É você, Cafa Gabriel E o UC Aê, Gabriel Caraca, e trajadão de la... De... De la lá, tá Trajadão de la lá Você tem dog? Tenho nada, cara Não tenho dog, não tenho nada Tô completamente sem nada Pobre Um cara pobre Não E aí, Joe? E aí, Joe? Como é que tá a vida? Eita Tomei uma facada, mano Ué, ué Foi ele que te atacou Não foi eu, não Tá vendo? Preconceito Só porque eu tenho tatuagem Você vira, né? Eu nem te encostei, miserável Caraca, lá Só porque eu tenho tatuagem Isso é preconceito, mano Olha lá Aí, só porque a minha tatuagem aqui Linda, bonita Tá me atacando Que isso, jovem? Ih Ih Mano, tu se controla, cara Caraca Que é burrei, mano Galera Eu não vou matar ele, não Só vou matar ele se todo mundo tiver no chat Aí digitar um Se você digitar o número um Eu mato ele Olha isso, cara Ah, vocês querem que eu mato ele? Todo mundo digitou um, mano Sai de pé de mim, bro Sai de pé de mim, cara Ah, eu só dei um ataque, mano E ele fugiu Fechou fogo, mano Geral Digitou o número um, mano Vocês são demais, cara É isso aí, meus queridos O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou, se vai usar Como comentar Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau